Parece que não existe apenas a consciência de classe, mas também a consciência de carnes agora. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Todo mundo se lembra da frase de Lula que marcou a campanha eleitoral do PT nas eleições de 2022. O pobre gosta de picanha. Com isso, nascia um meme poderosíssimo que marcaria o marketing petista daquele período. No entanto, a essa altura do campeonato, todo mundo sabe que essa promessa não foi cumprida e, pelo visto, não será cumprida nem mesmo que o molusco de nove dedos consiga vencer as próximas eleições para um outro mandato. Apesar da carne ter reduzido um pouco o seu valor, toda a questão acabou gerando frustração em muitos brasileiros que fizeram um L e esperavam uma melhoria relevante no seu poder de compra e em suas condições de vida. Porém, um presidente não cumprir uma promessa como deveria é algo que a maioria já está mais do que acostumada. O que é revoltante de verdade acaba sendo outra coisa. Recentemente, o molusco deu uma declaração ainda mais polêmica, para não dizer objetivamente desrespeitosa e com bases lógicas equivocadas. Ele afirmou, abre aspas, Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango, fecha aspas. Com isso, ele afirma que existem carnes de rico e carnes de pobre. Uma declaração que não só falha em abordar os problemas reais da desigualdade, mas também exibe um caráter terrivelmente elitista e ignorante. Essa fala de Lula revela uma postura que vai além da simples falha em cumprir uma promessa eleitoral. Ela toca na moralidade de segmentar alimentos básicos por classes sociais. Considerando que você, o ouvinte, tenha o mínimo de base moral, eu posso afirmar que defender esse tipo de ideia é, no mínimo, desagradável e revoltante. A ideia de que certos alimentos existem para os mais afortunados, enquanto outros são destinados aos menos privilegiados, defende uma divisão social injusta e imoral. Além disso, toda essa base de pensamento vergonhoso está sendo usada para justificar o aumento de tributação nos produtos que o presidente julga não existirem para os pobres. A fala também demonstra um desrespeito pelas dificuldades enfrentadas pelos brasileiros de baixa renda, que já sofrem com a falta de acesso a alimentos de qualidade. Em vez de retirar as mãos do Estado da alimentação básica e promover a todos os cidadãos a possibilidade de escolher livremente os alimentos que consomem sem a distorção de preços das tributações, o presidente reforça estereótipos e divisões. Assim, infelizmente, o que Lula tem feito é agravar ainda mais a situação dos mais pobres. Sobre isso já nos alertava Ludwig von Mises, um dos mais influentes economistas da escola austríaca de economia. Mises criticou o modelo de economia marxista, destacando suas falhas estruturais e morais. Em seu livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica, o pensador austríaco argumenta que a economia socialista é incapaz de alocar recursos escassos de forma eficiente e justa. A fala de Lula sobre a existência de carnes de rico e carnes de pobre exemplifica uma situação em que a falta de moralidade unida à incompetência econômica gera conceitos sociais equivocados e reforça uma estratégia prejudicial aos indivíduos em geral. Segundo Mises, a economia socialista falha porque elimina o mecanismo de preços livres, essencial para a administração de recursos escassos. Em um sistema econômico com bases marxistas, como o do Brasil, onde o governo corrompe toda a compra e venda de produtos e serviços, a falta de liberdade econômica acaba gerando o empobrecimento da maior parte da população. Essa centralização administrativa resulta em uma distribuição arbitrária e muitas vezes injusta dos bens, como a própria declaração de Lula sugere ao categorizar carnes por classes sociais. Podemos ver, por exemplo, que certos servidores públicos da elite do judiciário brasileiro têm acesso ao auxílio alimentação no valor do salário de muitos trabalhadores pobres e classe média. O Estado sempre irá beneficiar seus membros de alto escalão exatamente com o dinheiro dos assalariados pagadores de impostos e de todos aqueles que criam riqueza no setor privado. Mises também enfatiza que o socialismo ignora as preferências individuais e as necessidades reais das pessoas. A ideia de que certos alimentos pertencem a classes sociais é um exemplo claro de como uma economia centralmente planejada pode impor preferências de cima para baixo, desconsiderando as escolhas e necessidades dos indivíduos. Na visão do economista austríaco, a liberdade econômica é essencial para que as pessoas possam decidir por si mesmas o que consumir, sem a interferência de um Estado paternalista que dita o que é apropriado para cada grupo social. Podemos ver isso quando um indivíduo que viveu durante muitos anos em países como Cuba entra nos Estados Unidos e tem acesso a uma economia que permite a escolha. Suas reações ao entrarem num supermercado são de total deslumbre. Eles demoram a acreditar na variedade e no fato de que certos produtos são infinitamente mais baratos do que em Cuba. Na pobre ilha-prisão, eles não têm escolha. Comem o que conseguem para sobreviver ao dia seguinte. Além disso, Mises argumentava que o socialismo leva à burocratização e à corrupção. Quando o governo se torna um agente que decide o que terá maior ou menor valor, manipulando tudo com tributações a bel prazer, surgem incentivos para o favoritismo e a corrupção, com os burocratas decidindo quem merece acesso a quais bens. É sempre assim nos países socialistas. A elite do Estado conseguia furar as filas na União Soviética e se favorecer graças a seus cargos, algo amplamente documentado por historiadores. Já o típico cidadão comum, sem privilégios, ficava anos esperando poder comprar um pequeno apartamento ou qualquer outro produto. A fala de Lula sobre a divisão de carnes por classes sociais é um reflexo dessa dinâmica, na qual o governo não só falha em cumprir suas promessas, mas também perpetua uma estrutura desigual e arbitrária de distribuição de recursos. O impressionante disso tudo é como alguém tão corrupto e elitista como o Lula ainda consegue manter a imagem de pai dos pobres, mesmo após falar tantas asneiras desrespeitando os mais pobres. Isso tudo sem sequer citar qualquer base lógica e de nutrição para expor a completa ignorância do Molusco em relação ao fato de que uma dieta saudável consiste em variar as refeições com alimentos de valores diferentes, além do fato de que tanto o rico quanto o pobre não têm diferenças biológicas e precisam dos mesmos nutrientes. O pai do anarcocapitalismo, Murray Rothbard, em seu livro Homem, Economia e Estado, sustenta que a intervenção governamental na economia, por meio de regulações, controle de preços e subsídios, distorce os mecanismos de mercado e prejudica os mais vulneráveis. Em um mercado livre, a concorrência entre as empresas incentiva a eficiência e a inovação, resultando em produtos melhores a preços mais baixos. Nesse modelo, os que não forem eficientes em servir seus clientes saem do mercado. Essa dinâmica aumenta o poder de compra dos consumidores, inclusive dos mais pobres. Em contraste, a intervenção estatal frequentemente leva à criação de monopólios e ineficiência, elevando os preços e reduzindo a qualidade dos produtos disponíveis. Apenas imagine se tivéssemos uma grande empresa estatal de alimentos. As coisas com certeza estariam piores do que já estão. O autor Hans Hermann Rolpe, em seu livro Democracia, o Deus que falhou, critica a estrutura democrática que favorece a expansão do poder estatal e a diminuição das liberdades econômicas. Rolpe defende que uma sociedade baseada na propriedade privada e no livre mercado é mais eficaz em promover o bem-estar geral, incluindo o dos mais pobres. Em um sistema verdadeiramente livre, os indivíduos têm mais oportunidades para empreender, inovar e melhorar suas condições de vida sem as barreiras e interferências que o governo cria. Ao invés de redistribuir a riqueza de maneira ineficaz, o mercado livre permite que todos prosperem através do trabalho árduo e da troca voluntária. Por isso, aquele que for mais competente em servir seus concidadãos irá ganhar mais dinheiro. Para nós, libertários, a chave para melhorar a qualidade de vida dos pobres reside na redução da intervenção estatal e na promoção de um ambiente econômico livre. Como já foi falado, somente no livre mercado as pessoas podem melhorar suas condições de vida por meio do empreendedorismo e da inovação, algo que é demonizado pela esquerda política. Essa liberdade econômica resulta em maior produtividade, preços mais baixos e melhor acesso a bens de consumo, incluindo alimentos de qualidade. A divisão de carnes proposta por Lula é um exemplo claro de como o intervencionismo estatal pode criar barreiras desnecessárias e ineficazes, prejudicando aqueles que mais precisam. Reflete um sintoma de um sistema intervencionista e segregador, que falha em reconhecer o poder emancipador do livre mercado. Em vez de criar divisões artificiais, como os socialistas fazem, um sistema mais livre permite que todos, independentemente de sua classe social, tenham a oportunidade de melhorar sua situação econômica e acessar produtos de qualidade. Promovendo mais liberdade econômica e individual, e protegendo os direitos de propriedade privada com segurança jurídica, podemos construir uma sociedade onde os pobres não apenas tenham acesso a alimentos melhores, mas também aumentem seu poder de compra e sua liberdade individual. Obrigado pela audiência! Esse artigo foi escrito, produzido e narrado por mim, Leafar, com revisão de historiador libertário. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visiolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima!